Olá, que bom que você está assistindo a TV Brasil. A partir de agora está começando aquele programa que é feito sob medida para o seu bolso, para você economizar, para você curtir as ofertas aqui dentro do TVB Varejo. Toda a equipe da TV Brasil, eu e a Renata Carré, também fomos a vários pontos da Baixada Santista de Norte a Sul para levar até você aquelas ofertas imperdíveis. A partir de agora está começando o TVB Varejo. A gente ama o que faz. Visível diferença? Bela e ótica. Só Bela e ótica. Óculos de sol, receituário das melhores grifes do mundo, você encontra aqui na Bela e ótica. Continua a promoção da Wilson? Continua a promoção da Wilson. Na compra de qualquer óculos de sol da Wilson, você vai ganhar um lindo boné. Aproveite. Pensou numa grife famosa? Você encontra aqui nova coleção versátil, que está simplesmente deslumbrante e com facilidade na hora de pagar. Você que tem o garçom Visa, você pode fazer tudo e até 10 vezes sem juros. Pode comprar óculos para a família toda, inclusive para as crianças. Inclusive para a garotada, né, Fábio? Porque a garotada vai adorar usar óculos aqui na Bela e ótica. Ela vai encontrar toda a coleção da Barbie, do Seminha, da Turma da Mônica. Lembrando que na compra de qualquer óculos da Disney, ela ganha uma linda mochilinha. E não adianta nada você comprar a melhor armação. Se você não levar as melhores lentes aqui na Bela e ótica, só as melhores lentes. Tratamento Teflon. Com certeza. O tratamento Teflon. Lembrando que a Bela e ótica também é credenciada a Master House Eyes. Ela também é considerada pela Varilux como uma especialista Varilux. Está com algum problema de visão? Faça um teste de visão somente com um profissional capacitado, com um oftalmologista. Aí depois receita em mãos. Você pode trazer aqui a Bela e ótica e você vai ser super bem atendido. Tem um laboratório, tem rapidez no atendimento e tem uma grife aqui. Olha que legal, gente. Para você que é uma pessoa radical, extreme, radical, te esperando aqui na Bela e ótica. Vamos falar de Sena e Seninha, Helen. Olha só, coleção Sena. Tem armações para senhor, senhora. São modelos em metal, tá, Fábio? Lembrando também que nós temos toda a coleção para a garotada do Seninha. São algumas armações com clipe. Você sabe que a Bela e ótica tem sempre novidade. Vamos falar de HB, Adriana? É isso mesmo. Nós temos aqui toda a coleção HB e também a coleção da Diesel. Vem aproveitar, eu te falei. Você tem mordomias na hora de pagar. Você tem o cartão Visa, faça em até 10 vezes sem juros. Pode comprar óculos para a família toda. Armações em acetato. Agora, olha só, você quer um óculos diferente, quer um óculos colorido em acetato? Então, venha conhecer. Aqui tem alguns modelos em armações de acetato. Você vai pagar 10 parcelas de R$ 9,00 no seu cartão Visa, Fábio. E como não tem Bela e ótica parte da minha casa? É claro que tem sempre uma Bela e ótica perto de você. Estamos no Shopping Praia Marca e Piso. Estamos gravando no Piso Terrio. Lembrando que o novo endereço da Bela e ótica fica no Boqueirão Praia Shopping na Praia Grande. Bela e ótica... A gente ama o que faz. A gente ama o que faz. Este é o gerente da Venturini Móveis e Decorações, Antônio, o popular Toninho. Toninho, quem compra aqui na Venturini sempre tem vantagens. Primeira vantagem, qual seria? A primeira vantagem do cliente Venturini seria a entrega e montagem que é imediata. Você compra hoje, a Venturini entrega amanhã. Não vai precisar ficar esperando em casa uma semana, duas semanas. Bom, outra vantagem. Aqui na Rua Padre Anchieta, aqui em São Vicente, é meio difícil parar o carro. Cliente Venturini não tem esse problema. Não tem esse problema. Temos um amplo sustentamento em frente à loja para o cliente Venturini. Para quem compra aqui, para quem financia aqui os móveis da sua casa, de repente ficou desempregado, segura o desemprego. O que seria? O cliente Venturini, ele comprou, fez seu financiamento e ficou desempregado no decorrer das parcelas. A Venturini cobra as seis primeiras parcelas ou as seis últimas. Olha, quanta vantagem é para você que é cliente Venturini. Olha a variedade de guarda-roupas que você encontra aqui na Venturini. São mais de 100 modelos, né Toninho? Com mensais a partir de quanto? De R$ 29,90 você compra o guarda-roupa com seis portas, mogno, marfim ou tabaco e o primeiro pagamento será efetuado por 120 dias. Não, você não me falou isso. 120 dias? 120 dias. Caramba, são quatro meses, gente. Está percebendo quanta vantagem você, cliente Venturini, móveis e decorações. Estofados, uma variedade tremenda. Três e dois lugares com mensais a partir de quanto? De R$ 19,90 você leva o estofado com dois e três lugares para a sua casa. Está falando de R$ 19,90, está baixando na hora aqui. Esse gerente é maluco, você tem que aproveitar essa loucura do Toninho, na móveis e decorações Venturini. Tem mais para você. Cozinhas com quatro peças, mensais a partir de quanto? De R$ 19,90. De R$ 19,90, gente. E tem o seguro-desemprego, estacionamento, quantas vantagens? E a primeira parcela para 120 dias. Faz as contas, são quatro meses. Comprou hoje, só começa a pagar daqui a quatro meses. E sala de jantar também está na promoção? Temos sala de jantar, mogno, marquinhos, tabaco e madeira maciça a partir de R$ 89,90. R$ 89,90. A gente tem mais. Quer fazer o quarto dos seus sonhos, a sua cozinha planejada? O que o cliente Venturini tem à disposição aqui? Temos uma projetista à sua inteira disposição para decorar o seu ambiente de acordo com o seu espaço. Ou seja, você é atendido com toda a simpatia, você tem facilidade na hora de pagar. Só móveis de qualidade aqui na Venturini, móveis e decorações. Fica na Padre Tieta número 455. Telefone daqui do União. 3467-3360. Na Praça Barão, R$ 191. Vem pra vem você também. Vem. Precisou de peças para o seu carro, para o seu caminhão? Esse é o nome. Cornélio Autopeças. E esse é o telefone. 34914382. O que você precisar, eles vão levar pra você com toda a qualidade que você só encontra aqui no Autopeças Cornélio. Vem praia grande, sempre tem promoção, sempre tem preço bom. Olha, e tem rapidez no atendimento também. Chegou aqui rapidinho, você é atendido e aproveita as promoções dessa semana. Por exemplo, aqui ó, para começar a bandeja do Gol, da Grazi Metal, R$ 22,00. Só isso, gente. Do lado, tem o aditivo High Tech, o litro, R$ 5,00. Aproveita só essa semana aí, para você trocar o óleo do seu carro, o óleo GTX, o litro, R$ 8,50. E comprando acima de 3 litros, troca grátis, presente do Autopeças Cornélio. Bateria. A bateria Jax, 60 amperes. Quanto? R$ 120,00. Que preço bom. É aqui no Cornélio que você encontra, gente. E para fechar as ofertas dessa semana, tem calotas. Calotas para o Aro 13, a partir de R$ 19,00. Rapidez, facilidade no pagamento. Só aqui, Autopeças Cornélio, na Presidente Kennedy, R$ 2.709, em Praia Grande. Diz que Peças Cornélio, 34914382. 34914382, Autopeças Cornélio. Você que sempre fica mofando no ponto de ônibus, esperando da nada e nada dele chegar, chega atrasado no serviço, chega atrasado em casa, está na hora de comprar um carro aqui no Canal Automóveis. O Junior está do meu lado para facilitar a sua vida. Carro, olha só, carro à vista, tem preço muito bom no Canal 1 Automóveis também. Junior, esse é um Celta 2003, motor VHC à vista, precinho capricho. Olha o preço, R$ 17.200 só. Você está percebendo, preço abaixo da tabela, que R$ 17.200 no Canal Automóveis. Você quer um Gol Special, cinza, que ano que é esse carro, meu amigo Junior? É R$ 9,9. Sem entrada nenhuma, só parcelinhas de quanto? R$ 389, só a prestação, hein? Parcelas abaixo de R$ 400, parcelas que cabem no seu bolso, não adianta nada você entrar no financiamento. Aí que vai pagar R$ 600, R$ 700 por mês, não vai conseguir pagar o financiamento, para com isso. Aqui você tem um Gol Mi 98, gente, sem entrada nenhuma, a mesma parcela. Também, R$ 389 só. Carros populares, preços populares, para você sair feliz da vida. Agora tem um carro grande para a família, olha que carro legal. É um Polo Classic completíssimo, 1.899 personalizado. Fazer um plano diferenciado nele, Junior, como é que fica? Tá bom, R$ 1.500 ato e R$ 1.500 só para Páscoa. Beleza, e depois? Prestações de R$ 399. Facilidade aqui no Canal Automóveis. Esse Fiestinha, gente, é um Fiestinha. É um GL Motors E-Tec Rocan, quatro portas, R$ 2.000. Eu só tenho R$ 900. Tudo bem, então dê R$ 900 agora. E depois? Prestações de R$ 369. Que bacana. Aqui no Canal Automóveis, quando você financia um carro, você ganha as duas parcelas do IPVA pagas, mais licenciamento, depois você escolhe Tank Chain, mais Brake Light, ou isso, o filme mais Brake Light. Olha que promoção legal também, Mele Fire 2002. Esse tem CD, sem entrada e essa parcela, Junior. Exatamente. Aqui no Canal 1, todas as parcelas são abaixo de R$ 400. R$ 399 só. Para fechar agora a vinhetinha, promoção da semana. Esse carro é raridade, gente, é mosca branca, é um Cadete GL 94. Vamos fazer um planinho legal, uma mais R$ 36 de quanto? Só prestações, R$ 359, daqui abaixo de semana. Falta você passar aqui, é lógico, no showroom do Canal Automóveis. Ótima localização. Canal 1, Pinho Machado, entendeu? Então, Pinho Machado, que número? 358. Telefone, Junior. 3239-8000. E lembrando que tem o site www.canaoncar.com.br. Acesse já, só fica a pé. Quem quer? Canal 1 Automóveis. Tchau, tchau.